Música Ela esqueceu ou não quis levar a perereca da vizinha Agora tem que zelar Tem que zelar da perereca da vizinha Tem que zelar da perereca da vizinha A dona dela mudou, coitada tava sozinha A dona dela mudou, coitada tava sozinha Música O problema tá em casa, já virou uma agonia A mulher briga comigo, noite e dia Que eu estou incomodado com a perereca da vizinha Tem que zelar da perereca da vizinha Tem que zelar da perereca da vizinha A dona dela mudou, coitada tava sozinha A dona dela mudou, coitada tava sozinha Eu não sei pra onde ela foi, nem sei quando vai voltar A perereca morreu, agora eu tenho que enterrar Tem que enterrar a perereca da vizinha Tem que enterrar a perereca da vizinha A dona dela não veio, coitada morreu sozinha A dona dela não veio, coitada morreu sozinha Música Morena, teu brinco Morena, teu brinco Se não é ouro é de prata bem pura Morena, você é uma linda figura Se não é ouro é de prata bem pura Morena, morena, você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo apanhar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo apanhar Aô, morena, goia Se um dia do galho cair No chão não ia desmaiar Se um dia do galho cair No chão não ia desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica num galho bem alto, mais... Fica num galho bem alto, mais... Fica num galho bem alto, mais... Na mesa daquele bar, tem um cinzeiro que eu deixei Cheio de cinza e pituca, ou de cigarro que fumei Aquela taça que estão vendo, com meu dinheiro foi quem paguei Ela sentado naquele campo, o nome dela também falei Eu sei que ela me esqueceu, desprezando tudo que eu lhe dei Essa ingrada me desprezou, me maltratando com ironia Foi o culpado de ser sincero, vou lhe dar tanta regalia O motivo é por amar, e só recebo bobagem Esta mulher, coração ingrato, vem com capricho comigo judia Aquela boca que já beijei, hoje por maldade me nega, bom dia Aquela boca que já beijei, hoje por maldade me nega, bom dia Ah, como eu queria voltar aos passados Cantar com meus amigos, pra você fazer serenatas As madrugadas vazia, disserendo meu violão molhado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua descia do céu, e eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia, sem dor de otrola O tempo passou com mais nuvens, soprado pela tempestade Aonde está a minha alegria, já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você, joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo, só pra você fazer serenata A lua descia do céu, e eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia, sem dor de otrola A lua descia do céu, e eu cantando você A lua descia do céu, a mansão de amor e me beijava Música O amor de primavera não termina no verão No orto ele florece, no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade, dói demais a minha dor Mas quando vem a saudade, dói demais a minha dor Música 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão É a razão que sempre vence Não conhece o coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Aonde existe solidão Traz de volta alegria Aonde existe solidão Música 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 Oh, 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 oh Alô, forrozeiro de Goiás Que prazer imenso que o Bacineco está gravando com vocês Prazer em todos nós, forrozeiro de Goiás Nosso romântico não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Nosso romântico não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando Eu fui gostando A gente foi amassando A gente se entregou Eu tô com medo Acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O Chico começou Nosso romântico não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Nosso romântico não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando Eu fui gostando A gente foi amassando A gente se entregou Eu tô com medo Acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O Chico começou Eu tô com medo Acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O Chico começou Nosso romântico não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Nosso romântico não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando vem você dá um pra outro Meu coração bate forte O meu corpo já tremece Minha vista se escurece Parece que você é a morte Eu quero, eu quero Eu quero assim Eu quero seu amor Com bastante carinho Eu quero, eu quero Mas eu quero assim Você deu pra todo mundo Só não deu pra mim Você deu pra todo mundo Só não deu pra mim Só que eu quero Só que eu quero Só que eu quero assim Eu quero seu amor Com bastante carinho Música 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 Alô, moçada Tá chegando aqui agora Bem-vindo lá de fora E não posso demorar Eu sou mineiro Sou caboclo pertenente E meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho Do tal de parada dura Que só anda noites escuras Eu sou duro de ruer E é para minha gente A minha alma Vou fazer chuva de bala Meia dúvida vai morrer Música 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 Aonde eu chego Que só vejo união Juro que não é chuva Minha orelha só me esquenta Então eu ponho Meu trito é para estourar Trito todo Eu vou tomar uma pinguinha Cumprimenta E por acaso A quem refusa De beber O sangue começa a perder Dói nesta brincadeira E é indiente Não vê ninguém Pessa ver Obre e mulher Misturado na poeira Ô, pioneiro braço Eu sou mineiro, só lá do norte de mina Não tem nada que domina, me chamar cabra do pete O dia desse, furetita camarada Só na barra, na pesada, ponta pé e pelequete E hoje a viz de prevação, cá de lugar Fiz a lua, a plagaia e o sol vira balão Fiz tudo isso, mas fiquei embaraçado Mas agora estou dancado na grada de uma prisão Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar, vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota E começo uma vitória Que lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogada Não estou jogado fora Não estou jogado fora No final de uma derrota E começo uma vitória De lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Minha última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu, Chico Mineiro Também foi o capataz Viagem amou muito o dia Pachega e ouro fino Foi aonde nós passei mais noite Foi no afestado divino A festa estava tão boa Mas antes Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Pelo homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou Acabou o sol da viola Acabou o sol Chico Minheiros Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade O tanto que nós é reunido Quando olhei no seu documento Cortou o meu coração Fim saber que o Chico Minheiros Era meu legítimo irmão Fim saber que o Chico Minheiros Era meu legítimo irmão Fim saber que chico Minheiros cessor Vivo EA Não acabou de ter E dentro do jogo Fim saber que o Chico Minheiros Fim sabe que o Chico Minheiros